Olá, eu sou a Marcia Luz e hoje eu estou fazendo esse vídeo para você de um lugar muito especial. A gente está na África do Sul, em Sun City, que é uma cidadezinha que fica há mais ou menos uma hora e meia de carro de Joanesburgo, que é a capital da África do Sul. E esse lugar aqui é maravilhoso, a gente está no Hotel The Palace, que tem um visual lindo, a gente está aqui na frente do hotel, então em volta do hotel a gente já tem esse visual maravilhoso. E eu olhei para essa cachoeira, o hotel é lotado de cachoeiras e eu fiquei lembrando de uma frase que eu escuto desde a minha infância e que você deve conhecer também, que diz assim, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu fiquei pensando na sabedoria da água. É muito curioso, porque a água, ela não fica tentando enfrentar na porrada as pedras que aparecem no caminho dela. O que ela faz? Ela está lá, seguindo o curso dela, tranquilamente, de repente encontra uma pedra. Ela discute com a pedra? Ela briga com a pedra? Ela parte para a porrada? Não! Ela suavemente contorna, ela passa por cima, ou ela simplesmente vai esbarrando várias vezes no mesmo ponto da pedra, até que devagarinho a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Talvez demore um pouquinho mais, talvez demore um pouquinho menos, mas invariavelmente a água vai vencer a batalha. Que lição para a gente, não é mesmo? Quantas vezes a gente leva tudo a ferro e fogo? E quer resolver imediatamente naquele momento? E quer tirar aquele obstáculo da tua frente, custe o que custar? Mesmo que você se arrebente, mesmo que isso arrebente a tua vida, a tua saúde, as tuas finanças? Quando você esquece que você poderia simplesmente ter a sabedoria das águas? Para que arrumar confusão? Para que bater de frente? Para que arrumar encrenca? Por que não usar os princípios das artes marciais? De simplesmente desviar a força do opositor? Usar até essa força contra ele mesmo? Sem confusão? Simplesmente desviando a energia, usando a sabedoria das águas, que embora assim inflexíveis, molinhas, sempre vencem a luta contra as pedras tão duras e obstinadas e determinadas. Será que não tem momentos na tua vida que você está sendo pedra quando você deveria ser água? Será que não tem momentos na tua vida que se você deixar fluir, entrar no fluxo, deixar as coisas mais tranquilas, a vida não vai se encaixar com muito mais leveza? Que tal pensar nessa possibilidade? Que tal começar a colocar mais gratidão na tua vida? Agradecer pelas coisas que estão acontecendo, até pelas pedras no meio do caminho? Porque as pedras serão necessárias para que você desvie o caminho, descubra novos rumos e novas possibilidades. Que tal começar a praticar mais gratidão? Que tal começar a encontrar o lado bom, o lado mágico, o lado especial de cada coisa que acontece na tua vida? Que tal deixar fluir no lugar de simplesmente endurecer? É verdade. Você quer me ajudar para aprender a ser mais grato? Você quer conseguir participar de um grupo que todo mundo pratica a gratidão com método, com frequência e com grandes resultados? Então vem conhecer o portal da gratidão. É uma área muito especial onde você vai ter a possibilidade de ter a ajuda de uma grande comunidade do bem para colocar em dia a tua vida afetiva, o teu relacionamento com os teus filhos, a tua autoestima, a tua saúde física e as tuas emoções, a tua vida financeira, onde você vai aprender a superar vícios, vai aprender a lidar com o teu emagrecimento de maneira saudável, onde você vai ter a ajuda de grandes nomes do mundo do desenvolvimento humano, de muitos palestrantes, de muitos coaches e você vai aprender a praticar a gratidão com frequência. O portal da gratidão é um local mágico e vai permitir que a magia aconteça sempre na sua vida. Então procura nessa página, em algum lugar tem um link, você vai clicar nesse link e vai conhecer melhor o portal da gratidão. E até lá, vai praticando com a magia das águas, aprende a colocar leveza na tua vida, você veio para esse mundo para ser feliz, você é uma criatura muito amada por Deus, então seja água, flua, contorne as pedras e os obstáculos e seja feliz, porque a vida é muito especial e você merece toda a felicidade que está guardada para você, diretamente da África do Sul, de Sun City para você.